Música Mas menina, gente Menina, gente Menina, gente Você quer matar o papai do coração, não quer? Música Tirou a meia de novo Oh meu Deus Música 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 Pai tá aqui Música Música Levanta, vamos andar direitinho, vem, vem, vamos andar, levanta Isso Isso Vai andar direitinho, isso Opa, quase andou, vem, vem, vem Isso, vai andar, vai andar, vai andar Cadê a meia, gente Ela tá quase andando Dá a mão, mamãe, dá a mão Deixa que ela ir, vai lá Eita, gente Cadê a Mayara? Mayara Cadê a Mayara? Cadê a Mayara? É, 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 é